Oi, oi, gente! Eu sou a Rose e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dando continuidade àquela série doces da nossa infância, hoje faremos as famosas geleias d'água. Sabe aquela geleiazinha que era metade vermelha e metade amarelinha, sabor morango e abacaxi? Pois bem, é essa mesmo. Existem variações da receita, algumas com suco, outras com essência e corante. Eu gosto da versão com gelatina porque ela já tem tudo, né? O aroma, a essência e a cor. Aí você não precisa ficar comprando essências, corantes, que não são tão baratos e muitas vezes você não vai utilizar em outras receitas, né? Por isso a escolhida da vez é a versão com gelatina. Existem também umas variações com relação a passar ou não no açúcar no final da receita. Alguns lugares vendiam ela sem passar no açúcar, só embaladinho, né? Naquele plástico celofane ou plástico filme. E outros era passado no açucarzinho e deixado mais aberto pra que vá secando com o açúcar. Aí vai ficar o critério, o gosto de cada um. É uma receita tão, tão fácil que você vai querer fazer hoje. Sério, e super econômica, poucos ingredientes. Rapidinho você tem um doce que vai te levar décadas atrás pra viajar no túnel do tempo. Gente, os ingredientes dessa receita são extremamente simples. 450 ml de água, 4 colheres de sopa de amido de milho, vulgo maisena, 3 colheres de sopa de açúcar refinado e um envelopinho de gelatina sabor morango. A marca indifere, você usa a que você preferir. Eu gosto dessa que ela sim tem aquele saborzinho de infância, né? Uma das gelatinas mais antigas. Então é que eu vou utilizar. Preparo tão fácil quanto os ingredientes. Aqui na panela eu vou colocar a água. O açúcar. O amido de milho. Vou mexer pra já dissolvê-lo, antes de acrescentarmos a gelatina. Agora a gelatina. Liguei o fogo e fico aqui mexendo o tempo todo até começar a ferver. Gente, esquentou aqui, começa a querer ferver, você vai contar 4 minutinhos para que cozinhe o amido e não fique aquele gostinho ruim de amido no seu doce, sabe? Gelatina não se ferve, mas nesse caso, o que vai engrossar o doce é o amido, não a gelatina. A gelatina é pra dar a cor e o sabor e ajudar a melhorar a consistência. Quando eu comecei aqui na receita, tava bem clarinho, né? Mas à medida que vai esquentando, vai ressaltando a cor da gelatina. Olha que bonito. Passou 4 minutinhos, já chegou aqui no ponto. Olha, desgrudando até do fundo da panela. Vamos desligar. Aqui eu tenho uma forma de pão de forma, mas pode ser uma de bolo inglês ou até mesmo um pote de sorvete. Qualquer recipiente que você desejar, porque o que vai variar é somente o formato, né? Eu untei com desmoldante, mas pode ser manteiga também, ou mesmo forrar com plástico, uma folha de papel manteiga. Eu gosto do desmoldante, que ele traz uma segurança maior de que vai dar certo. Então vamos despejar aqui a camada vermelha, a primeira camada do nosso doce. O cheirinho já tá gostoso, gente. Isso que é bom de você usar a gelatina, né? Porque ela já tem esse aroma gostoso também. Vou dar uma mexidinha pra dar uma nivelada. Deixamos aqui em temperatura ambiente, enquanto preparamos a segunda parte da receita. Como temos o amido de milho, rapidamente vai formar uma película aqui. Isso é interessante, que aí você vai poder colocar a segunda parte, né? A de abacaxi, sem que elas se misturem. Para a segunda parte da receita, os ingredientes, basicamente os mesmos. A única coisa que muda é a gelatina, que ao invés da de morango, agora temos a de abacaxi. Água, mesma quantidade, 450 ml. Açúcar, 3 colheres de sopa. E 4 colheres de sopa de amido de milho, vulgo maisena. O preparo também é igualzinho. Aqui na panela coloco a água. O açúcar. O amido de milho. Dissolvo. E acrescento a gelatina. Ligo o fogo, vou mexendo sempre. E da mesma maneira, assim que ferver, 4 minutinhos. Após 4 minutos, chegou aqui no ponto do nosso doce. Então, vamos misturar os dois, né? Aqui, a parte de morango, já deu uma esfriadinha, formou a película. Dá pra perceber que está um pouco opaco? Então, já podemos acrescentar a parte de abacaxi. Agora, a geladeira por mais ou menos uma hora, para que firme e possamos cortar. Após uma hora na geladeira, a nossa geléia já está firme. Aí, para desenformar, eu costumo fazer dessa forma. Eu puxo os cantos com o auxílio de uma luvinha nas mãos, né? Aí você vai puxando assim, que ele já solta. Olha, solta bem facinho. É só ir apertando e puxando. Aí, sentiu que soltou bem? Já podemos virar. Gosta de virar em uma tábua de vidro. Aí, um, dois, três e... Virou. Aí, gente, uma diquinha bem interessante é você molhar a tábua que você vai colocar o doce. Porque ele acaba colando se não tiver molhada. Eu não tinha molhada e estava dando uma grudadinha. Dei uma umedecida na tábua e na faca. Aí, deu tudo certo. Agora, eu vou fazer uma outra sugestão. Muitos lugares que vendiam, ele vinha assim, né? Só embaladinho, sem nada. Agora, aqui no Paraná, eu costumava comprar passado no açúcar. Então, aqui eu tenho açúcar cristal. Já cortei em pedaços menores, né? Dividi ao meio. E vou passar aqui pelo açúcar. Olha que bonitinho que fica, gente. Passado no açúcar. Já fica outro aspecto. As que vendiam aqui também, geralmente, eram mais fininhas, né? Dava metade dessa. Mas, você fazendo na sua casa, aí, é do jeito que você quiser. Quer fazer um grandão? Vai ser grandão. O Kleber disse que ele costumava comprar sem açúcar. Então, eu só vou passar esses daqui no açúcar. Os outros, eu vou deixar só eles. Olá! Oi! E hoje temos aqui geleia d'água, que lembra muito a minha infância. A infância de muitas pessoas, né? Então, deixa eu provar aqui. Como já ia comer agora, eu nem embalei, né? Naquele plástico celofane que vinha. Ah, não precisa, não. Não dá nem tempo, né, amor? Excelente. Até melhor, porque tá fresquinha. É que quando acaba de fazer, ela fica mais molinha, né? Aham. Nossa, que delícia. Comi mais uma aqui. E o Kleber disse que comprava como está essa aí, sem açúcar, né? Ela purinha. Já eu costumava comprar passado no açúcar. É claro, ele já vinha no plastiquinho, já... Esse com açúcar vinha solto, né? Ah, eu não lembro muito bem se era embalado ou solto. Talvez ficasse naquela vitrine, né? Depende de quem vendia, eu acho. É. Algumas vinha embaladas, outras não. Essa aqui já vinha no plastiquinho tanto por causa que ela é bem molinha, né? Ela podia até derreter fora do plástico. É, acho que aquela com açúcar era um pouco mais sequinha, né? Como absorva o açúcar, endurece um pouco mais. Não é? Mas assim é o que remete realmente à infância, bem caseira. E são tão poucos ingredientes, tão fáceis de fazer, que você não precisa faça a vontade. Não, não. Né? Quer reviver aquela nostalgia, comer doces da infância? Tá aí uma receita simples, rápida, fácil e barata. A única coisa que demora mais é o processo, mas pra você fazer os ingredientes é rapidinho, né? E bem barato. Né? Aprovado, amor? Gostou? Aprovadíssimo. Remeteu à sua infância? Aham, com certeza. Então, tá bom. Espero que vocês façam essa receita e remetam à infância de vocês também, né? Aquela nostalgia gostosa. Lembrar dos velhos tempos, velhos e bons tempos. Então é isso, amores. Esperamos muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Tchau.